Olá, boa noite. Boa noite. Na mira do crime. Porto Alegre sobe no ranking das capitais mais violentas do país. Deputados adiam para a próxima semana votação do projeto que reduz limite dos pagamentos de pequeno valor em ações contra o Estado. Bancários entram em greve e agências fecham as portas no Rio Grande do Sul. Os desafios de conviver com o diabetes, uma doença que atinge 7% da população brasileira. Há 20 dias do início da Feira do Livro, evento começa a ganhar forma na Praça da Alfândega. Em Sapiranga, moradores ajudam a montar museu que conta a história da colonização no Vale dos Sinos. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do Estado. A Assembleia Legislativa adiou para a próxima terça-feira a votação do projeto de lei que reduz de 40 para 7 salários mínimos o pagamento das requisições de pequeno valor devidas pelo Estado. O motivo do adiamento da sessão foi a falta de quórum no plenário da Assembleia. O texto do projeto propõe mudanças nas requisições de pequeno valor, que é uma das formas como o Estado quita débitos por decisões judiciais. Hoje, este valor é de 40 salários mínimos, ou seja, mais de 30 mil reais. A proposta limita a 7 salários, mas uma das emendas do governo deve aumentar para 10. Estas e outras questões empurraram a votação para a próxima semana. Começaram a surgir emendas de várias bancadas. No mínimo, tínhamos três emendas. E quando uma bancada apresentava, um parlamentar apresentava, a outra tinha contradição com aquilo. O outro da outra bancada não havia o acordo. Quando tu não tem o acordo, começa a arranjar desculpa para também não votar. Como eu não tenho necessidade urgente, premissa de ter que votar hoje, resolvemos em comum acordo com as bancadas da base retirar a votação de hoje e realizá-la na semana que vem. Uma das alterações no PL, que deve ser discutida, é a que busca não reduzir as requisições de doentes ou idosos. Atualmente, essas pessoas têm prioridade e podem receber até três vezes o valor das RPVs. Neste caso, até 120 salários mínimos. Se houver sucesso no projeto do governo, estará baixando o número de RPVs. Consequentemente, também baixará o número de salários para atender esses precatoristas que querem ter preferência para um atendimento à saúde. Se baixar para 10, vão ser 30 salários. Então, nós estamos propondo que para esta finalidade não haja alteração como referência dos 40 salários. Mesmo com uma redução de meio ponto percentual, Porto Alegre manteve a cesta básica mais cara do país em setembro. Os itens da cesta fecharam o mês custando 385 reais e 70 centavos. A maior queda aconteceu no preço do tomate, com 9,3%, seguido pelo leite, com 2,6%. Também houve redução no preço da farinha, café, arroz, carne e óleo. Já a batata teve a maior alta, 14,5%. No acumulado do ano, a cesta básica de Porto Alegre apresenta a variação de 10,6%. Mais três vítimas foram ouvidas na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, que investiga fraudes na colocação de próteses e na distribuição de medicamentos. O depoimento que mais chamou a atenção da comissão foi de uma antiga servidora da Assembleia, orientada pelo médico a realizar o implante de 14 pinos na coluna. Segundo o laudo apresentado para o plano de saúde, o procedimento precisaria ser feito às pressas, já que a paciente correu o risco de perder o movimento das pernas. O caso chamou a atenção do plano de saúde, que desconfiou de uma possível fraude. Entre os motivos estava um valor superfaturado do procedimento, orçado em mais de 700 mil reais. E o fato do médico não ter contatado a empresa para viabilizar a cirurgia, ele recorreu direto à justiça. Nós submetemos os exames que a dona Amélia apresentou, que juntou no mesmo processo, para uma avaliação de três outros especialistas que contraindicaram esse procedimento. E com base nesses laudos, a gente pediu ao juiz que reconsiderasse aquela decisão e que realizasse então a prova pericial na dona Amélia, para que se de fato fosse constatado a necessidade da realização de cirurgia, ela se realizaria, ou que se não fosse, não seria necessário. Na próxima semana, a CPI deve começar a ouvir os médicos envolvidos no esquema. São mais de mil vítimas em todo o estado. É um procedimento, um modus operandi, que é repetido e as pessoas já vão em busca desses médicos porque recebem a orientação, procure doutor fulano e tal, que ele ganha uma liminar, faz a tua cirurgia sem custo nenhum. Então já há uma canalização em torno de alguns nomes, de alguns médicos que trabalham já com fornecedores e que com eles fazem a sua parceria. E o curioso nisso tudo é que já há advogados de plantão que ganham, ingressam com a liminar e ganham e a grande maioria sem cobrar honorários. Então a gente se pergunta, como é que um advogado ingressa com uma liminar, recebe a procedência da ação e de onde vêm os seus honorários? A quarta-feira vai ser mais um dia de tempo instável no centro do estado. A chuva pode vir acompanhada de trovoadas e ventos fortes, máxima de 29 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria deve chover bastante, o dia começa com mínima de 21 e o sol aparece pouco. Chove a qualquer hora também em Cachoeira do Sul, que vai ter predomínio de tempo encoberto com pancadas de chuva, máxima de 29 graus. E assista ainda nesta edição, os preparativos para a Feira do Livro de Porto Alegre. E logo após o intervalo, greve dos bancários fecha agências no estado. A gente volta já. No leste do estado tem risco de temporais e até granizo nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, dia abafado com algumas aberturas de sol e pancadas de chuva. A máxima chega aos 30 graus. Também faz calor de 30 graus em Novo Hamburgo, onde pode chover a qualquer hora. No litoral norte, dia de tempo instável, com predomínio de céu encoberto. As temperaturas variam dos 19 aos 27 graus. Hoje os bancários entraram em greve em todo o país. Segundo o sindicato da categoria, 70% dos trabalhadores do Rio Grande do Sul aderiram ao movimento. Em Porto Alegre, algumas agências não abriram. Outras mantiveram o atendimento mais parcial. A paralisação começou depois que os bancários rejeitaram a proposta de 5,5% de aumento feita pela Federação Nacional dos Bancos. As negociações começaram em agosto. O início da greve nacional dos bancários coincidiu com o pagamento da Folha de Setembro e da primeira parcela do 13º dos aposentados, o que sempre leva muita gente aos bancos. Meu dinheiro já sai atrasado. Hoje que entrou o dinheiro do 13º é a aposentadoria. Eu preciso pagar minhas contas. Se eu não pago, eu tenho que pagar juros, né? Os bancários fizeram um piquete na porta das agências para evitar que os funcionários entrassem para trabalhar. A adesão variou de acordo com a agência. Nesta, do Banco do Brasil, tinha atendimento, mas não em todos os setores. Eu vim aqui para saber onde era uma agência de uma empresa que pertence ao banco, mas eu não consegui porque não tem caixa e porque ele também não sabe como comunicar com ela. Ficou sem o serviço? Fiquei sem o serviço. O sindicato de Porto Alegre marcou o início da mobilização com uma reunião dos bancários na Praça da Alfândega. A categoria rejeitou nacionalmente a proposta da Federação dos Bancos, que ofereceu reajuste de 5,5% contra os 16%, pedido pelos trabalhadores. Nos deram uma reposição de metade da inflação, sendo que os lucros dos bancos, todo mundo sabe, estão aumentando muito. Os seis principais bancos do país lucraram, esse ano, 37 milhões. Isso significa um aumento de 27% em relação ao ano passado. Ou seja, a famosa crise econômica mundial não atingiu o sistema financeiro, não atingiu os bancos do nosso país. E eles mesmo assim estão querendo arrochar o salário dos bancários, que são aqueles que sofrem dentro das agências atendendo a população, tem diminuição no número de bancários nos últimos 5% de perda de pós-trabalho. Ou seja, os bancários estão trabalhando mais e estão querendo nos pagar menos. Os servidores da URGS encerraram a greve que já durava 131 dias. A categoria aceitou a proposta do governo federal de reajuste de 10,5% divididos em duas parcelas. A primeira vai ser paga em agosto do ano que vem e a outra em janeiro de 2017. Os funcionários retornam ao trabalho na quinta-feira. Enquanto isso, os médicos-peritos do INSS completaram hoje 33 dias parados. Em todo o Brasil, cerca de 40% dos atendimentos já foram remarcados. Primeiro foram os servidores do administrativo que chegaram a parar por 80 dias e voltaram na semana passada. A greve que continua é dos médicos-peritos, que têm uma negociação salarial separada e estão paralisados há 33 dias, mas mantendo 30% do serviço. Nesta manhã, na principal agência do centro, Renata conseguiu a perícia para a renovação do benefício do pai, que venceu em agosto, depois de uma maratona durante a paralisação das duas categorias. Não consegui por telefone, vim aqui, não deu, fui na outra previdência, também não deu, aí depois só que consegui. Já a pessoa que vier para a perícia marcada e não conseguir o atendimento, deve remarcar pelo 135. O INSS garante que a data considerada será a primeira marcada, para evitar eventual prejuízo ao segurado, se ele receber o benefício. Já sobre a negociação salarial, o Ministério do Planejamento informa que vai abrir uma nova rodada de negociação com as categorias que não entraram em acordo. Os peritos pedem a reposição da inflação, que desde 2011 não estaria sendo repassada. A soma chega a 27%. O governo ofereceu 21% a ser pago a partir de agosto de 2016 e parcelados em quatro anos. Além disso, a categoria pede segurança e reestruturação da carreira. Houve a demissão de 2.500 médicos desde 2011, com o governo federal fazendo concurso e suprindo menos de 500 dessas vagas. Então, existe um vazio de médicos no Brasil todo. Precisa se completar com concurso público essas vagas. Nesta quarta-feira, a chuva continua no oeste do estado, com alerta para temporais e granizo. Em Uruguaiana, as temperaturas chegam aos 30 graus. Dia abafado também em São Borja. Por lá, faz calor de 31 graus e pode chover a qualquer hora. Em Alegrete, dia chuvoso e temperaturas oscilando dos 22 aos 30 graus. E agora a gente fala de saúde. Mais de 13 milhões de pessoas vivem com diabetes no Brasil. Cerca de 7% da população. Conviver com a doença é sempre delicado, particularmente para as crianças. No Rio Grande do Sul, o Instituto Infantil ajuda a enfrentar o tratamento com melhor qualidade de vida. Na sala de espera do Instituto da Criança com Diabetes, conhecemos Bruno, Eduarda e Matheus. Eles têm diabetes tipo 1 e afirmam, não gostam de conviver com a doença. Uma coisa bem triste. E como é que está a tua vida, desde que tu descobriu que tem diabetes, Eduarda? Eu não posso te dizer que está a mesma, mas... Tá? Tem que controlar mais. É bem difícil. É meio ruim, porque teve que se adaptar, essas coisas. É um pouco ruim. A doença foi descoberta porque de uma hora para a outra, eles começaram a ter muita vontade de comer doces. E mesmo assim, perderam peso. A partir daí, iniciaram os cuidados com a alimentação. Aí é de 3 em 3 horas. Aí tem o café da manhã e tem o almoço, o lanche das 3 e a janta. E aí, às 10 horas, depois que eu tomo a minha insulina, eu faço mais um lanche. Uma vez eu pedi, ah, me dá um pouco do refrito abaixo. Ele disse, não, deixa eu ver o meu teste para eu me ver. Assim. Uma das partes mais dolorosas é o teste que mede o nível de glicose. Bruno usa um aparelho que faz o exame e já libera a insulina no corpo. Matheus ainda precisa injetar a substância. Dependendo do resultado, eu regulo. Tipo, deu 150, eu tenho que tomar mais duas unidades. Daí a minha normal é 5. Daí eu tenho que tomar mais duas, daí vai ficar 7. Quantas vezes ele faz isso por dia? Oito testes. E aí, na mesma hora, já sai a quantidade de insulina que ele precisa? É, daí manda o que ele precisa e o que ele vai comer, né? Daí faz a contagem de carboidrato, né? E como é conviver com o diabetes? Eduarda descobriu a doença há menos de um ano e para ela ainda é difícil. A gente vai descobrindo o corpo e aí tu tem que cuidar mais aqui, mais ali, é vaidosa. Então, assim, o dedinho fica marcado, a barrica fica marcada, a perna fica marcada. Para a família de Matheus, depois de seis anos de tratamento, a vida está um pouco mais fácil. A gente tem que saber lidar, né? Então tem que ter um cuidado, a família toda tem que cuidar ele e ele tem que se cuidar também. E a taxa de homicídios em Porto Alegre aumentou 23% em um ano. Foi o terceiro maior crescimento do indicador no país. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o dado contribuiu para colocar a cidade no 13º lugar do ranking das capitais mais violentas. Os números fazem parte do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que mostra o ranking de homicídios nas capitais. A taxa de homicídios em Porto Alegre cresceu 23% de 2013 a 2014, segundo o relatório. Esse índice representa um aumento de 33 para 40 assassinatos por cada 100 mil habitantes na capital. Com isso, Porto Alegre registrou o terceiro maior crescimento da taxa desse tipo de crime entre as 27 capitais pesquisadas. Em primeiro lugar, ficou Campo Grande, com um aumento de 36,5%. E em segundo, Teresina, com um incremento de 33,7%. Com a elevação dos índices de homicídios, a capital passou da 17ª para a 13ª posição no ranking das cidades mais violentas do Brasil, que tem em primeiro lugar Fortaleza, com 77 óbitos por 100 mil habitantes. Este sociólogo, que participou da elaboração do documento, explica os principais fatores da violência. Porto Alegre tem hoje uma situação onde há diversos grupos disputando território em torno do mercado da droga e dos mercados ilegais de maneira geral. E na medida que esse mercado é ilegal, todos os acertos e a administração dos conflitos que ocorrem se dá por meio da violência. O diretor do Departamento de Homicídios do Rio Grande do Sul explica o que a polícia vem fazendo para combater a criminalidade. O trabalho da polícia é investigar, apurar o fato através da coleta de provas e responsabilizar esses autores, tirá-los de circulação e, de certa forma, acreditar que vai servir de exemplo a intimidar um pouco que seja o outro a não cometer o mesmo crime. Mas, na análise do anuário, a violência não é apenas uma questão de segurança pública. E não importa quem sejam as pessoas que são vítimas desses crimes, na verdade, as taxas brasileiras são taxas absurdas, muito elevadas e é preciso reconhecer que até agora nós não tivemos capacidade como sociedade de apresentar algum tipo de solução para isso. E é isso que nós precisamos começar a pensar. Quarta-feira de muita chuva, temporais e risco de granizo no sul do estado. Em Bagé, a máxima não passa dos 24 graus. Em Pelotas, a chuva se intensifica a partir da tarde e o acumulado pode chegar a 60 milímetros. As temperaturas variam dos 17 aos 23 graus. No litoral sul, também chove bastante e os temporais podem vir acompanhados de ventos fortes. Máxima de 22 em Rio Grande. E assista depois do intervalo. Estrutura da Feira do Livro começa a ganhar forma na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Voltamos em instantes. O tempo continua instável no norte do estado nesta quarta-feira. Na serra, deve chover a partir da tarde e tem risco de temporais. Mínima de 17 graus em Caxias do Sul. A condição de tempo vai ser a mesma em Passo Fundo. O dia fica abafado, com máxima que chega aos 28. Em Ijuí, pode chover ainda pela manhã e o sol aparece pouco. Mesmo assim, os termômetros atingem os 29 graus. O maior evento literário a céu aberto da América Latina está no caminho. A infraestrutura da Feira do Livro de Porto Alegre começou a ser montada no centro da capital. Está difícil passar por aqui, mas todo mundo parece entender. Para a Feira do Livro vale qualquer esforço, porque é um evento tão grandioso aqui na nossa cidade. Eu acho que vale, é por pouco tempo. É passageiro, rapidinho isso está montado, faz parte do calendário da cultura da cidade. Então, logo, logo passa. O pessoal tem poucos dias para erguer as estruturas metálicas que vão cobrir as barracas da Feira do Livro. O Ângelo, que faz parte da equipe de montagem, sabe que a feira dá aquele empurrão. Mas vem da família um incentivo maior para formar leitores. Eu acho importante, por causa da leitura, até o porquê para elas conhecerem o livro. Então, a gente aposta muito no colégio, o colégio traz também, e eu dou mais incentivo a trazer elas, a comprar um livro, a ler. A crise também pegou a Feira do Livro. Nada que vá tirar do evento a fama de maior feira literária a céu aberto da América Latina. Número menor de barracas, a gente tem menos inscritos. A gente tinha 114 no ano passado, tem 92 esse ano. Deve ser um reflexo da crise também. Algumas empresas optaram por não vir, porque o investimento certo não vale. Mas, com isso, a gente tem uma área menor da feira. A gente tem uma área cerca de 10% menor do que a gente tinha no ano passado. A partir do próximo dia 30, as árvores e pássaros vão dividir a Praça da Alfândega com o público menos apressado, que tem na feira o estímulo para ler e apreciar a vida. E o programa Cantos do Sul da Terra, da rádio FM Cultura, completou hoje quatro anos no ar. Para marcar o aniversário, teve programação especial. A comemoração começou à tarde, com uma transmissão ao vivo, direto da Casa de Cultura Mário Quintana. O apresentador Demetrio Xavier recebeu autoridades e músicos. O Cantos do Sul da Terra apresenta a cultura gaúcha e latina, abrindo espaço para a música e a literatura de diversas vertentes, incluindo a indígena, negra e imigrante. O programa vai ao ar de segunda a sexta, da uma às duas da tarde, na FM Cultura 107.7. O resgate da história através de objetos antigos, fotos de álbuns de família, registros do passado, que muitas vezes ficam guardados em casa, sem uso, mas que podem formar um grande acervo para museus e espaços culturais. Para manter viva a memória dos antepassados, o Museu de Sapiranga, no Vale dos Sinos, constrói o acervo com doações feitas pela comunidade. A reportagem é da TV Fevale. A primeira vez que Caroline entrou no Museu de Sapiranga foi quando ela tinha 14 anos. Hoje, como historiadora, ela ainda mantém os mesmos encantos por aqueles objetos que a fascinaram na adolescência, como a balança e o consultório de dentista, ou a cama e o colchão de palha. Peças antigas que encantaram e seguem encantando as novas gerações. Geralmente, quando as crianças vêm fazer um link de como era e como são os objetos hoje, então essa balança é da década de 50, de 40, e ela mostra que nessa época a gente não tinha a questão da energia elétrica, então não tinha os números digitais. O Museu Adolfo Evaldo Lindenmeyer foi inaugurado em 1996, nomeado em homenagem ao vereador que lutou pela emancipação de Sapiranga. Era nesse prédio, onde hoje o museu se localiza, que funcionava a estação ferroviária do município. O trem era uma novidade para a cidade, então as pessoas vinham para ver o movimento, quem estava saindo, quem estava chegando, para ver a locomotiva, as crianças gostavam muito de ver a locomotiva chegando. O que era antes um ponto de encontro, hoje serve como local de conhecimento, como um lugar para relembrar o passado, para saber como se vivia na cidade décadas atrás. Os artefatos expostos foram todos doados por moradores. Cada peça daqui traz memórias das antigas gerações. Nos mostra um pedaço da história dos habitantes de Sapiranga. Toda a identidade da sociedade está ligada à preservação da sua história. Então é necessário a gente saber as nossas origens para a gente entender também o nosso presente e construir o nosso futuro. E a gente encerra o segunda edição de hoje ao som do nosso colega Demetrio Xavier, que comemora o aniversário de quatro anos do programa Cantos do Sul da Terra, da rádio FM Cultura. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite. Até amanhã. A Cidade do Sul da Terra Todas as vozes, todas, todas as mãos, todas, toda a sangra pode ser canção. Em o vento canta comigo, canta, latinoamericano, libera tua esperança. Com um cão, não consegue ser canta, com um cão, não consegue ser canta. Sem cão, não consegue ser canta, Mas, ah, ah, a expansão do sul do Sul da Terra